Agora a gente vai conferir uma matéria sobre as mudanças que ocorrem no nosso estado durante a primavera. Hoje é primavera. A estação do ano mais bonita por suas cores e pela vida que está renascendo nas árvores, flores e animais. A primavera é uma estação de transição entre verão e inverno. Então, você sai do inverno 21 de junho, isso considerando, claro, o nosso hemisfério, o hemisfério sul, o lado sul da Terra. E a primavera fica estabelecida às 23 de setembro. Daí então você tem, esse aqui seria o movimento da Terra em volta do Sol, o movimento anual. Nesta época, a temperatura aumenta e o Sol fica mais radiante. Em cada hemisfério, os raios do Sol incidem na Terra de formas diferentes. Por isso, em algumas regiões pode-se notar a chegada da primavera e em outras não. Nas latitudes temperadas, ou seja, fora dessa área aqui, da área dos trópicos, do trópico de câncer no hemisfério norte, capricórnio no hemisfério sul, fora dessa região, as estações são bem definidas. Você até dá para notar, saindo do verão, chegando outono, você tem as flores caindo, os frutos, e inverno e primavera. Na nossa região, devido a que a quantidade de energia disponibilizada pelo Sol é muito grande, então essas estações não ficam bem definidas. Na região sul, você já nota um pouco, não nota ainda bem, mas nota já ainda um pouco. Porque essas fronteiras não são fronteiras fixas, a natureza não tem descontinuidade. Aqui terminou o trópico, começou a latitudes alto, não. Então, você sente a partir dos efeitos dessa região. Quem já acordou hoje viu aquele sol radiante. Esta estação do ano é caracterizada pelo aumento da luminosidade e aparecimento de lindas borboletas. A Paraíba está na área tropical, no norte do sul, e tem toda a problemática da transição. Você nota um pouco, por exemplo, o inverno aqui. Nosso inverno é chuvoso, frio, chuvoso e com bastante nebulosidade. Então, quando você vai chegando na época da primavera, você nota que a nebulosidade diminui, as temperaturas ficam mais quentes, não tão quanto o verão, mas as temperaturas já ficam um pouco mais altas. Quer dizer, sei lá, um mês atrás, estava bastante frio, nós tínhamos temperaturas até de 16 graus na madrugada aqui, no Campina Grande, por exemplo. E agora você já nota que as temperaturas subiram, já estão subindo e vão continuar subindo até o verão. As plantas respondem à energia solar. E em alguns lugares, o ambiente fica mais verde. Por consequência, temos um clima ameno. O clima fica agradável porque você não tem mais aquele frio do inverno e ainda não tem o calorão que está se pronunciando para o verão. Hoje é o começo de uma nova estação. Aproveite para observar o seu ambiente e curtir um pouco da primavera.